Os que têm mais de 30 começam agora, meu Deus. A de toda cidade deve ser linda Se pudesse, eu iria pra lá, agora. Ele é o Senhor, frente a frente Cantaria naquele imenso coração Ele é o Senhor, frente a frente Eu vi, a mim Eu vi, cantando Cantando as caras ao rei Eu vi, cantando Eu vi, cantando Eu vi, cantando Eu vi, cantando Ele ainda Todo o discípulo Você vai ter muito deus E andava por aqui Pegando a palavra Imagina que passou na A Imagina que abraça A oitinha A oitinha A oitinha A oitinha A oitinha Eu vi, cantando Eu vi, cantando Irmãos, te ligarmos e nem confiarmos com Cristo Naquela aliança que nós tivemos Veremos o Senhor, face a face Cantaremos aquele imenso choral Seria a agradecer ao Deus Irmãos, te ligarmos e nem confiarmos Eu adoro a dourada, tornando o Senhor Eu adoro-lhe-o, eu adoro-lhe-o Eu adoro-lhe-o, eu adoro-lhe-o Amém